Na parte de... Calma, pode falar agora. Um taraforbe. Então vocês vão pegar o óleo de coco que sobrou e vão... Passar. Passar na maquininha de cupcake. Eu vou... Deixa eu ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu posso fazer três e você quatro, Fê? Uhum. Tá. Um. Dois. Três. Agora você faz os outros. Um, dois, três, quatro. Agora a tia Cris vai ajudar aqui. Nós vamos jogar aqui a massa. Uau! E já tá fazendo? Segura o câmera agora pra mãe aqui. Deixa que eu segura. Apareceu colocando o bolinho. Já tá fazendo. Pera aí. Tá fumando? A gente não pode encher muito, né? Agora acho que é difícil essa. Fala! Vai aparecer assim. Não é pra fazer assim. Vai fazer isso. Uh, 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 no vídeo. Isso vai estagar o vídeo todo. Não vai. E agora coloca o chocolate por cima. Chocolate, 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 chocolate. Não. Filma, Ana Júlia. Posso que esse chocolate em cima? Um chocolate em cada um. Vai. Isso. Vai sobar pra gente comer. Vamos fechar agora, Márcia. Ih, vou comer. Fechamos. Para o vídeo um pouquinho.